Fala Família Liga, Igor falando, e hoje a Glazionda acabou de soltar um relatório de análise on-chain Eu separei alguns principais indicadores pra mostrar pra vocês Sem mais delongas, vamos pro vídeo Então sejam muito bem-vindos de volta Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo Assim que ele for pro ar Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição A gente tem live exclusivo para os membros todas as semanas Entre outros benefícios, dá uma olhada, o link tá aqui na descrição Mas sem mais delongas, vamos ver então alguns indicadores em relação ao relatório da Glazionda Que a Glazionda solta um relatório toda segunda-feira de análise on-chain Então separei aqui algumas coisas interessantes para mostrar pra vocês E começando na minha visão, algo muito positivo que aconteceu no mercado na última semana É em relação a um funding rate Funding rate é a taxa no mercado futuro que uma parte paga pra outra Se a gente tem mais posições compradas do que posições vendidas Os compradores pagam todo dia uma taxa para os vendedores E o contrário também é recíproco Sempre que a gente tem mais posições vendidas do que compradas Todos os dias os vendedores pagam uma taxa aos compradores Então aqui a gente tem o indicador do funding rate Sempre que tem essas barras verdes significa que o mercado está com mais posições compradas E barras vermelhas significa que ele está com mais posições vendidas Isso é uma forma que o mercado futuro utiliza para tentar equilibrar o preço do mercado futuro Com o preço spot E a gente pode ver aqui que recentemente Então a gente está vendo barras vermelhas E significa que o funding rate está negativo E isso gera um incentivo à compra Porque sempre que a gente tem mais posições vendidas do que compradas Todos os dias os vendedores pagam taxa aos compradores Mais uma vez E também sempre que a gente tem um lado ficando muito maior Muito alavancado Muita aposta em um determinado lado Seja de venda ou de compra Isso gera um incentivo do outro lado Grandes jogadores empurrarem o preço contra também Para fazer o chamado squeeze Seja por parte dos comprados ou por parte dos vendidos Obrigar todas aquelas posições que estão muito alavancadas A serem fechadas ou estopadas ou liquidadas Gerando aí uma bola de neve no mercado Então depois dessa breve passagem em relação ao funding rate Vamos aqui dar uma olhada nesse gráfico Porque a gente pode ter aqui algumas conclusões A gente tem aqui então que o mercado Ele voltou a ficar com o funding rate negativo Isso na minha visão é muito positivo Porque mais uma vez gera um incentivo à compra Porém As últimas duas vezes que o funding rate ficou negativo Se apresentaram de forma diferente do que a gente viu agora Agora o que a gente viu esse funding rate ficar negativo Foi algo muito mais orgânico Do que das últimas duas vezes Essa vez aqui foi no dia 4 de dezembro Mais ou menos Quando o mercado ele chegou a 42 mil dólares Então a gente teve uma queda muito expressiva no mercado Que levaram os preços a corrigir de forma significativa E sempre que isso acontece O funding rate ele costuma acompanhar Porque é naquele momento que o mercado está despencando Então muitas posições vendidas começam a surgir Para tentar pegar aí essa correção no mercado E também vocês notam que Fora essa vez aqui em dezembro A última vez foi lá para setembro Que também o mercado estava num período de correção O mercado subiu bastante em agosto E setembro também esboçou Corrigir também Encontrando aqui níveis de preço menores Esboçando aqui Uma correção mais significativa Então a gente teve um funding rate ali também Estimulado pelo movimento de mercado Que era ali naquele momento de correção Nas últimas duas vezes E agora o que eu vejo é o preço lateralizando A gente esboça ali perder 40 Aí esboça subir e passar aos 44 Mas a grande verdade é que o preço está aí nessa lateralização E esse funding rate então Ele se tornou negativo Muito mais de certa forma orgânico Do que algo forçado entre aspas Como aconteceu nas últimas duas vezes Então tem essa observação também para se fazer Então foi muito mais orgânico Realmente pessoas apostando mais na venda Então o mercado se alavancando pouco a pouco aí na venda Isso pode ser positivo para a gente Vamos ficar de olho E outra coisa que eu vinha falando Que mais uma vez apareceu aqui no relatório É em relação justamente à margem Que está sendo botada no mercado futuro Mais uma vez Você pode botar dois tipos de margem no mercado futuro Ou margem Na própria moeda Por exemplo Você compra Bitcoin E deixa como garantir os seus Bitcoins Ou uma margem em stablecoin Por exemplo Você se alavanca em Bitcoin Mas em vez de deixar como garantir o próprio Bitcoin Você bota o SDT O SDC Enfim Alguma stablecoin Isso de certa forma Torna o mercado muito mais saudável Porque sempre que você tem a margem na moeda Quando por exemplo Você entra comprado em Bitcoin E bota margem no próprio Bitcoin Quando o Bitcoin vem contra você Você está perdendo não só na sua posição Mas você está perdendo também valor na sua margem O que aumenta aí a probabilidade De um efeito cascata de stop O que aumenta aí A probabilidade de você ser liquidado Então um mercado com margem em stablecoin É um mercado muito mais saudável Do que um mercado com margem na própria moeda E é exatamente isso que vocês podem ver Aqui a gente tem então O percentual dos contratos futuros Que estão abertos com margem em cripto E você vê que isso é descendente Ou seja, cada vez menos Desde o topo que a gente teve lá Em abril, maio de 2021 Ou seja, Bitcoin com 65 mil dólares Aqui um mercado extremamente eufórico Esses três meses aqui Funding rate nas alturas Então nesses três meses aqui A gente alcançou aí o pico 70% das margens Sendo abertas aí em cripto Então ali desde esse pico Que a gente teve no mercado O que a gente tem É que a gente começou a diminuir Em relação ao percentual De margens abertas em cripto Então o que a gente tem agora É 40% do mercado Sendo aberto com margem em cripto Ou seja, 60% do mercado Sendo aberto com margem em stablecoin Isso é muito positivo Principalmente, mais uma vez na minha visão Diminui a probabilidade De um efeito cascato de stop Gerando uma bola de neve Que mais pessoas são estopadas E as pessoas ficam com medo E cada vez mais então Ajuda a derrubar um possível mercado Por exemplo, quando o Bitcoin Veio abaixo de 40 mil dólares Recentemente, na última semana Alcançando 39 mil dólares Muito se deu pra mim Naquele momento Que a gente não visse ali Um efeito cascato Um efeito de stop Uma bola de neve Que levasse o Bitcoin A patamares mais baixos Porque a margem está em stablecoin Se a margem estivesse aqui 70% em cripto Vocês podem ter certeza Que o mercado Possivelmente aumentaria Na verdade Podem ter certeza Não Aumentaria a probabilidade Do mercado ver ali Um efeito de bola de neve De stop Muito maior Do que com Grande maioria do mercado Aqui com margem em stablecoin Então em relação A mercado futuro É isso Temos o mercado Então de certa forma Saudável Com a maioria das margens Em stablecoin E é muito positivo Que a gente esteja vendo Funding rate aí De forma orgânica Então se tornando negativo Pausa rápido Se você tem interesse Em negociar Cripto ativo Aqui no canal A gente indica Binance Link na descrição Com desconto Para sempre As taxas de corretagem E para o mercado futuro A gente indica Bybit A PrimeXBT Link na descrição Também com muitos bônus Para vocês Continuando aqui A gente tem esse indicador Que é em relação A porcentagem da oferta Que está no lucro Então vocês podem notar Aqui ele pega Uma janela bem macro Aqui desde 2020 Ou seja Nos últimos dois anos Como esteve então A relação desse percentual Da oferta no lucro E vocês notam Que a gente está atualmente Em níveis aqui De 70% Ou seja 30% De toda oferta De Bitcoin Atualmente Está no prejuízo E vocês notam Que nos últimos dois anos Isso aconteceu Em dois momentos O primeiro momento Aqui é justamente No fundo No último fundo Que a gente teve 29 mil dólares Quando a Bitcoin Saiu de 60 E alcançou 30 mil dólares Ficou aqui por 3 meses 30, 33, 29 Foram 3 meses aqui Maio, junho e julho Aqui com o Bitcoin Esse fundo Em 29 mil dólares Naquele momento Também 30% Da oferta Estava no prejuízo E posterior a isso Nos últimos dois anos O outro momento Que isso aconteceu Foi justamente Em maio de 2020 Julho de 2020 Então realmente É um período Literalmente Há dois anos Atrás Em que o Bitcoin Ele estava ali Pré Bullrun Na verdade O Bitcoin Começou a subir De forma mais expressiva Em outubro de 2020 Então a gente estava Alguns meses antes De começar O nosso ciclo de alta O halving Foi aqui em maio de 2020 Então aqui também Naquele momento A gente estava ali Com oferta variando E tendo picos Aqui de oferta Abaixo de 30 mil dólares Então também achei Que interessante Esse indicador Continuando Aqui a gente tem Realized Profit Ou seja Em quanto de quantidade A gente está Realizando lucro Todos os dias No mercado E vocês notam Então que sempre Que essas linhas amarelas Estão altas Estão tendo picos Aqui significa Que o mercado Está realizando muito lucro Em contrapartida Sempre que a gente tem Essas linhas amarelas Aqui embaixo Significa que o mercado Está realizando pouco lucro Aqui a gente tem o valor Então a gente nota Aqui que a gente tem Uma escala De 5 bilhões 3 bilhões E 1 bilhão Tirar aqui minha câmera Para vocês notarem Então aqui 1 bilhão E vocês notam que Primeira coisa Muito nítida E clara É que nos ciclos de alta Que a gente tem Novembro de 2020 Até maio de 2021 Nos ciclos de alta Quando o Bitcoin Começa a fazer Seu movimento expressivo A gente tem muita Realização de lucro No mercado São pessoas que compraram Bitcoin há muito tempo Começam a realizar Seu lucro na força Isso é muito normal A gente tem aqui Picos Superando 5 bilhões De realização de lucro diária Então isso aqui É muito normal E a gente tem justamente Nos períodos eufóricos do mercado Então muita realização de lucro A gente teve também aqui Um pico de realização de lucro Em 6.5 bi Superando todo esse período aqui Na primeira fase Do bull market Que foi justamente quando o Bitcoin Fez seu novo all time high Em 69 mil dólares Então Desde Da all time high Em 69 mil dólares A gente tem uma diminuição Nessa realização de lucro A gente não chega Nem perto aqui A todo esse período Que a gente teve aqui Em outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Aqui da primeira fase Do ciclo de alta O que a gente tem aqui Na verdade É uma contração Que ele chama aqui Vocês notam que a gente está Em um nível aqui De contração Que foi um nível Mais uma vez Muito similar Ao que a gente viu aqui No último fundo Que a gente fez Em 29 mil dólares Nesse momento aqui Durante esses 3 meses Aqui com o Bitcoin Aqui no seu último fundo Ou seja Mais uma vez Aqui o Bitcoin Corrigiu de 60 Para 30 mil dólares Ficamos 3 meses Aqui no ano passado Nesse fundo Em 29 30 mil dólares Nesses 3 meses O que era visto no mercado Era uma relação de lucro Menor Que 1 bilhão Diariamente Então isso é considerado Um nível de contração Muito pouco lucro Sendo realizado no mercado E é justamente isso Que a gente está vendo agora A gente está vendo aqui também Como vocês podem ver Durante todo dezembro E janeiro de 2022 Vocês notam Que a gente está realizando Bem menos de 1 bilhão De lucro Todos os dias Então esse é um nível De contração Um nível muito baixo Que também foi visto aqui Justamente Pré ciclo de alta Vocês podem notar aqui Que aqui provavelmente Era outubro Então quando a gente começou A iniciar o nosso ciclo de alta Naquele momento Era visto também Um nível de realização De lucro similar Que a gente está vendo agora Então nos últimos 2 anos A gente está realmente Muito baixo O movimento de realização De lucro no mercado Muito baixo E óbvio que isso é positivo Porque a gente não quer ver Obviamente as pessoas Realizando lucro Nesse momento A gente não quer ver As pessoas dispostas A realizar lucro Nesse momento Com bitcoin A 40 mil dólares Mais ou menos Então vou voltar aqui Minha câmera E para fechar Vou mostrar justamente O contrário disso Que é a realização De prejuízo Em contrapartida Obviamente Se a gente tem A realização de lucro Descendente Se a gente tem A realização de lucro Sendo contraída O que a gente tem É uma grande Relação de prejuízo No mercado Vocês podem notar aqui Que a gente teve Aqui obviamente Um pico de realização De prejuízo Mais de 2 bilhões De realização de prejuízo Aqui no mercado No momento em que O bitcoin ali Em maio de 2021 Corrigiu de 60 Para 30 mil dólares Então a gente teve ali Dois picos Aqui também a gente teve Um pico Que foi justamente Quando o bitcoin esboçou Perder 30 mil dólares Flertou aqui com 29 mil dólares Então aqui a gente teve Também um pico De realização de prejuízo E mais recentemente Obviamente Quando o bitcoin aqui Corrigiu de forma significativa Aqui desde a sua time high Em 69 mil dólares Muitas pessoas com medo Pico também aqui De realização de prejuízo E vocês veem Que a gente está aí também De certa forma Com um pico De realização de prejuízo Aí similar Também o que a gente viu Mais uma vez aqui Nesse fundo De 29 mil dólares E também aqui Nesse momento Em que o bitcoin aqui O bitcoin ele estava Em um estágio de euforia Então alcançou aqui Pela primeira vez 50, 55 mil dólares O bitcoin corrigia A gente via aí Um pico de realização de prejuízo Aí alcançou aqui O time high Em 65 mil dólares Corrigiu De certa forma Mais agressiva aqui Então também Pico aí de realização de prejuízo Então é constantemente Pessoas entrando no mercado Comprando Alguns dias depois O bitcoin esboça O movimento de correção Essas pessoas tem medo E devolvem o bitcoin Para o mercado Então isso aconteceu aqui Duas vezes aqui Com o bitcoin Aqui nesse topo Nesse grande topo Aqui em 65 mil dólares Que a gente ficou aqui Por três meses Então a gente está Em um nível De certa forma De realização de prejuízo Similar a todo esse momento Aqui do mercado E se a gente abrir agora O relatório Que mostra justamente aqui A imagem que eu estava Mostrando para vocês A gente faz aqui Uma observação interessante Que é justamente Aqui nesse período Primeiro ele fala Que aqui A realização diária De 750 milhões Por dia De prejuízo É um comportamento Similar justamente aqui Justamente aqui Nesse momento aqui Que aconteceu De maio a junho Que foi o último fundo Que a gente fez Só que a gente Constantemente Tem realizado Esse nível Que vocês podem notar Aqui nesse fundo Foi praticamente Só uma vez E obviamente aqui A gente teve Dois grandes spikes De realização de prejuízo Que foi justamente Primeiro quando o bitcoin Corrigiu de forma significativa De 60 para 30 mil dólares Enquanto o bitcoin Esboçou perder 29 mil dólares E aqui A gente está Constantemente Realizando mais prejuízo Então aqui no relatório A gente Eles chamam isso De um período Que essas constantes Realizações de prejuízo Seria um indicativo De inquietação Do mercado Então as pessoas Não estão com muita paciência Realmente Para comprar Seu bitcoin Mais uma vez Compram Alguns dias depois O bitcoin Continua chato Esboça Perder o patamar De preço Que essa pessoa Comprou Essa pessoa vai E realiza o prejuízo Mas isso também Em contrapartida Também reflete o que? Que se Que de certa forma Se a gente está Tendo esses picos De mais de 750 milhões Diários De relações de prejuízo E os preços De certa forma Estão aí nesse Marasmo De 42 mil dólares Também reflete Que existe demanda Para suprir Essa relação de prejuízo Então esses bitcoins Estão sendo absorvidos Porque senão Obviamente Isso estaria Refletindo no preço E o preço Então esboçando Perder os patamares Atuais E não de certa forma Lateralizando Então aqui na verdade É um sentimento Meio que misto Porque O ideal é que Essa relação de prejuízo Estão bem baixa Ou seja As pessoas Tenham mais paciência Com bitcoin Na sua mão Só que em contrapartida Se a gente enxerga Esse comportamento De que as pessoas Estão realizando No prejuízo E o preço Estão lateralizando Também significa Que apesar de ser Um movimento ruim Que mostra inquietação Também é algo positivo Porque mostra Que se o preço Estão lateralizando A gente tem Demanda suficiente Para reabsorver Esses bitcoins Que estão na mão Dos impacientes Que compram E alguns dias Depois vendem Então também Tem esse lado Então é um sentimento Meio que misto Em realização A leitura Da relação de prejuízo Então por hoje é isso Família Se isso contribui De uma forma para você Deixe seu like Ative a notificação Dá uma olhada No nosso clube de membros O link está aqui na descrição Por fim Não sou conselheiro financeiro Nada que fala Que é um conselho financeiro Nem estou aqui Para fazer você gostar De bitcoin Afinal de contas Você não gosta de bitcoin O azar é seu E não meu Tenham todos Um ótimo dia E até amanhã